Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele combo desse gostoso, hein Brasil? Bora! Bora começar com a Timãe de 2 e seu último vídeo, gente. Pois é, Tim falou que pagou a uma pessoa pra capinalar o seu terreno, gente. Aí a pergunta aqui, não quer calar, esses boy magia dessas meninas serve pra quê, gente? Não só o quintal dela, como o da Ninha, gente. Pois é, o mato tá quase maior que a pessoa. Porque antes, gente, desses boy irem trabalharem, não deu aquele grau na casa, no quintal e tudo pra deixar a mulher, né, de boa na lagoa. Mas não, tem que pagar alguém pra capinar lá o quintal, senão, fia, o mato toma conta. E lá no Instagram, Dona D continua no deboche. Quem não lembra daquele episódio, gente, onde ela lavava o cabelo com xílitos e cajuína? Ela repostou esse babado lá no Instagram novamente. Mas uma coisa que eu não vou ficar calada. Depois dela debochar do povo, o cabelo dela tá só misericórdia, gente. Tá quase sem cabelo, tá vendo? Foi passar aqueles troços no cabelo, rir, debochar do povo. Tá quase sem cabelo, uns três fiapos na cabeça, né, de passada e engomada. E bora falar também de Oxente, a Ninha. Que até que fim, os móveis, gente, foram montados. Aleluia, aleluia. Pois é, gente, aleluia. Foi montada e a Ninha, do mesmo jeito, que tava feliz, tava triste. Primeiro ela falou que, irritada, que não iria comprar mais nessa loja. Vai reclamar no reclame aqui. Depois, Brasil, apareceu toda feliz, dizendo que depois de todo o estresse, deu certo. E o quartinho já está quase finalizado, gente. Mas uma coisa que uma tchutchuquinha, gente, comentou pra mim lá no Instagram. Foi quando o moço foi montar os móveis, a Ninha, gente, mostrou uma estrela no céu. Aí eu falo que deu uma pausa pra mostrar a estrela ou cometa que ela não sabe diferenciar um do outro, gente. Aí eu fico passada e engomada. Essa menina não estudou não, gente. Se fosse cometa, lá na direção que tava vindo pra ela, que ela viu a estrela, ia dar ruim, hein, Ninha? Ia dar ruim se fosse cometa, hein? Passada e engomada, gente. Minhas tchutchuquinhas arrasam. Vê os mínimos detalhes. A Ninha, a Ninha, tu não estudou não, mulher. Não sabe a diferença de uma estrela e um cometa. Só misericórdia e volta para a escola. Então é isso, gente. Quartinho quase finalizado. Os móveis são até bonitos, mas o quarto é muita informação. É troço aqui, troço ali. Pois é, gente. Bonitinho está, né? Mas quem tem que gostar é quem? A mãe, porque ela que pagou, ela que bateu a cria, não é mesmo, Brasil? Mas uma coisa que eu falo menos é mais. Pois é, gente. E quem eu percebi que tá bem participativo. Ultimamente, nos vídeos das hostes, é o Cícero, gente. O Cícero foi ajudar o montador de imóveis. Pois é, coisa que a gente não via nem o pai do bebê fazendo. Não é mesmo, Brasil? Parabéns, Cícero. Cícero, sim, gente. Tem que dar valor. Pois é, passada e engomada. E bora terminar com a Oxe Master. Oxe, menina. Que colocou no título que fez almoço para uma cantora. A colega dela, Marcinha, gente. Ela fez um cardápio. Pois é, diz ela que cozinhou para a cantora. O que que foi a comida diferentassa, gente? Nada demais. A única coisa que tinha de diferente foi o camarão. Eu acho que aquilo que ela fez foi um estrogonofe de camarão. Com aquele, gente. Mangos a salgado que só tinha água. Fez o arroz. A bolinha de frango que não podia faltar. E dessa vez, pelo menos, ela mostrou as visitas, né? Que levou até um bolinho por educação, gente. Marcinha e seu marido. Amigos, colegas da Oxe Master. Dessa vez, ela filmou, né? Porque da outra vez que falou que levou amigo em casa, não apareceu ninguém. Aí a pergunta que não quer calar. Será que foram mesmo os amigos, gente? Ela ainda falou que era amigo de profissão. Pelo menos essa. Ela matou a cobra e mostrou o pau. Mas o cardápio, passada e engomada. Então é isso. Tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.